GPV Pinheiros, Silvia, você tem toda a linha Fiat, zero quilômetro, a pronta entrega. O que o cliente quiser tem. O que o cliente quiser tem. Liga pra gente. E as condições de pagamento? 15% de entrada, 36 meses, fixas, com a taxa de 1,99. E se o cliente quiser uma outra condição? Liga pra gente. Faz troca com troco? Troca com troco, traz o seu orçamento, a sua proposta que a gente vai usar. Aceita. Uma boa avaliação? Ótima avaliação. É só ligar? Só ligar. Então, você ouviu que é só ligar. Começa a ligar, fala o telefone. O telefone é 8837988. E você vai encontrar aqui na linha de zero, a família Palio, é Palio Candy, Brava, Maréia. Isso. Inclusive o motor 1.3, o Fire, que é lançamento do mercado. E também tem um estoque de seminovos aqui, revisados com garantia, todas as marcas. Isso. E a taxa pra financiamento dos seminovos? É especial? Isso. Especial, consulta, liga pra gente. Porque é o seguinte, viu? A gerência aqui da GPV se reuniu e decidiu o quê? Porque ninguém vai sair da GPV esse final de semana sem carro. É isso mesmo? Tanto que o velho que é usado, vai fazer o melhor negócio. Então, eles estão fazendo ótimas condições pra você, com ótimos preços, é claro. E a gente vai começar te passando. Esse Corsa Wind, modelo 97, é quanto? 9.590. Aqui do lado, você tem um Tempra, modelo 95. O que que tem esse carro? Completo. Completinho? Completinho. Preço? 12.390. Agora, quer um Palio? Também tem, ó. Palio modelo 99. Prazeiro térmico desembassador, 11.990. Amassar tudo 990. Vamos arredondar? Vamos fazer esse Palio 11.900? Tá bom. Podemos fazer isso? 10.990, isso. Ok, fechado, hein? 11.900. Agora, uma S10, cabine estendida, modelo 97, que tá linda, né? Isso, ela é completa, inclusive com freio ABS, tá? É, quanto? De 19.990. 19.990 é um preço legal, hein? Aqui você tem um Palio modelo 98, a quanto? 11.490. O que que ele tem? Desembassador traseiro, limpador. Certo, agora você quer um Scott? Olha esse que bonito, o Scott Sedan GLS, modelo 97. 14.690 completo. Agora, vamos finalizar aqui com o Uno Mili, modelo 94, que tá uma graça inteira esse carro, né? Primeirinho. Ele tá saindo 5.990. Você quer um exemplo? Vamos dar um exemplo de financiamento nessa daqui. Seria 1.990 de entrada. De entrada. 24 vezes de 2,63. É. Ou 36 de 208. É o que eu te falei, viu? A GTV Pinheiro está fazendo tudo, tudo pra você, cliente. Liga pra gente, tem várias opções de financiamento. Todo mundo vai sair de carro aqui da GTV? Todo mundo vai sair de carro, não vai se arrepender. Então liga, vamos repetir o telefone. Liga, 8837988. O endereço, Rua Teodoro Sampaio, 637, vou repetir o telefone pra você, 8837988. De segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h. É aquilo que eu te falei, ninguém sai daqui da GTV Pinheiros sem um carro, tanto zero quilômetro, semi-novos, revisados com garantia. Liga pra gente, liga que você vai ter o melhor negócio. Silvia, você garante que vai sair um bom negócio? Garanto, liga pra gente. Então tá garantido, vem pra cá.